Se queres saber se eu te amo ainda Procuro entender a minha mágoa infinda Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê tanta coisa Eles dizem Que eu não digo Olhar de quem ama diz O que o coração não quer Nunca mais eu serei feliz Enquanto vida eu te ver Se queres saber se eu te amo ainda Procuro entender a minha mágoa infinda Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê tanta coisa Eles dizem Que eu não digo O que eu falo contigo O que eu falo contigo O que eu falo contigo O que eu falo contigo